Meu livro, Poético, Bruno Black. E a poesia se chama... Me olha. Tô deitado na cama, segurando meus pensamentos. E quando abro minha janela, e assim, se eu ver o cinza, eu tô de cara com sua face, querendo dominar meu corpo. E assim, todo o domínio do meu corpo sobre os meus antigos pensamentos se vai. E outros, perigosos, me dominam, fazendo-me gostar do que percebo. E alimentar o que sinto ser uma verdade naquele momento de fogo. Sei que o perigo começa a me rondar, mas a paixão também me absorve. E o alimento é o seu olhar à distância. E deixo o seu olhar entrar em mim e saco de todo o meu eixo de bom senso. E vou me perdendo entre cada palavra solta no ar. E vou me jogando a cada desejo sonhado e respirado. E assim, cada noite, eu continuo nesse processo de prazer e destruição. Mas tudo... A gente tá solto entre os olhados. Eu fico aqui. E você que me olha, continua me secando de pecado e de morte. 2007. Beijo, gente. Se tens um dom, seja. Tchau, tchau.